Olá, tudo bem? Meu Oscar Mietti, um filme estreou em 2022. É um filme Esgrú, um conto de Natal. Um filme de animação, um filme de família, um filme de fantasia. Esgrú, um conto de Natal. Correndo o risco de perder a própria alma, Esgrú tem apenas uma véspera de Natal para encarar o passado e construir um futuro melhor. Essa é uma nova adaptação musical da história de Natal de Charles Dickens tem direito até viagens no tempo. Esgrú, um conto de Natal, um filme de animação, família, fantasia. Se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal. Até a próxima e tchau!